Tem 18, o processo 48.500, 15, 47, 2015, dígito 11. Recurso administrativo interposto pela CAIOA, Distribuição de Energia SA, em face da autodifração 441 de 2014, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos programas de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética. Diretor relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A ação fiscalizadora teve como suporte o convênio de cooperação e de descentralização e atribuições e o contrato de metas firmado entre a ANEL e a Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo. No período de 1º a 30 de maio de 2012, a Arcesp procedeu o monitoramento da correta aplicação de recursos destinados aos programas de PID da CAIOA, Distribuição de Energia SA, ocasião em que foram registradas 4 constatações e 4 não conformidades, tendo sido emitido o termo de notificação nº 2340, de 2012, encaminhado ao agente em 5 de junho de 2012. Em avaliação de manifestação protocolizada tempestivamente pela CAIOA, a Arcesp considerou cumprida as determinações D1 e D2 referente às não conformidades C1 e C2. Ademais, devido à não aplicação de recursos em PID e eficiência energética relatada nas constatações C3 e C4 e a não conformidade C3 e C4, foi lavrado o alto de infração 441, de 2014, em 15 de dezembro de 2014, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 902.639,86. Tempestivamente, a CAIOA impetrou recurso administrativo, reconhecendo a ocorrência das não conformidades e apresentando seus argumentos para o seu pedido de cancelamento referido ao alto de infração e, subsidiariamente, a transformação da multa em advertência ou, por fim, a redução da dosimetria aplicada. Em juízo de reconsideração, a SESP manteve a penalidade aplicada e enviou os autos para esta agência na decisão em instância superior. Em 20 de abril de 2015, o processo febre distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Frederico Acon, representante da CAIOA, Distribuição de Energia S.A. Bom dia. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral. A apresentação que nós trazemos aqui, dos itens 18 e 19 da pauta, que são itens bem semelhantes e trata da penalidade aplicada pela Agência Estadual de São Paulo, reguladora estadual, em decorrência do não investimento em PID e eficiência energética. Aqui nós trazemos um pequeno histórico do caso. Como sabido, até agosto de 2012, as distribuidoras eram administradas pelo Grupo Rede Energia e a antiga administração deixou de realizar esses investimentos em PID e eficiência energética. Nos anos de 2009, 2010 e 2011, e no mesmo período em que foram emitidos os termos de notificação. A partir de 31 de agosto de 2012, a ANEL decretou a intervenção administrativa, viveu o regime excepcional de sanções regulatórias, e por fim, em abril de 2014, a Energiza assumiu o controle das distribuidoras, apresentou o plano de recuperação das falas e transgressões, com o equacionamento das dívidas e a regularização dos investimentos em PID. E foi o momento em que foram aplicados, foram lavrados os autos de infração. O que eu trago é... São cinco distribuidoras com processos semelhantes, dois estão sendo deliberados agora e os outros dois ainda não foram pautados, e a soma das penalidades de valor atualizado monta quase 3 milhões de reais, o que no nosso entendimento, se considerado o porte da distribuidora, ficou um pouco elevado. Nesse segundo quadro aqui, nós trazemos um comparativo entre os valores que deixaram de ser investidos e a penalidade. Como os senhores podem ver, as distribuidoras estão sendo penalizadas em quase 10% do valor que deixou de ser investido, que no nosso entendimento também é um índice um pouco elevado. Aqui eu trago também as informações do plano de recuperação da ANEL. Como os senhores podem ver, foram aprovados a partir de abril de 2014, o regime excepcional de sanções regulatórias para os investimentos do Pesquisa de Envolvimento e Eficiência Energética, além de ser concedido o prazo para a regularização desses investimentos, o que vem sendo realizado pelo Grupo Energiza desde a assunção do controle. E concluindo até então exposto que as distribuidoras estão sendo penalizadas pelo descumprimento do investimento nos anos 2009, 2010 e 2011, o próprio plano de recuperação judicial já previa a regularização desses investimentos, recuperação judicial não, perdão, recuperação da ANEL, previa a regularização desses investimentos e as distribuidoras vêm atendendo plenamente essas exposições. Agora, passando à parte central aqui da exposição, é que, em nosso entendimento, sentimos falta, tanto na manifestação da Agência Reguladora Estadual quanto da Superintendência, sobre o nosso pedido de conversão da penalidade em advertência. Como sabido pelos senhores, essa possibilidade está prevista no artigo 8º da Resolução 63, se atendidos dois pressupostos, a ausência de sanções irrecorríveis idênticas nos últimos quatro anos e que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. O primeiro critério quanto à inexistência de sanções idênticas nos últimos quatro anos é um critério objetivo e o próprio relatório de fiscalização, nas folhas 58 e 60, comprovam a inexistência dessas sanções irrecorríveis, pelo que o nosso entendimento resta atendido o disposto no inciso primeiro. Quanto ao segundo critério, que é um critério subjetivo, quanto ao pequeno potencial ofensivo da conduta, mais uma vez nós recorremos ao parecer da Superintendência, que foi acatado pela Agência Reguladora, em que eu trago aqui o trecho, a transcrição de um trecho, que fala quanto à gravidade, destacado tem-se, pois parecer pouco grave, de gravidade baixa a conduta das distribuidoras, pois a quantificação do dano não aparenta ser de todo significativo. E da mesma forma quanto aos danos, a conclusão da Superintendência, que foi acatada pela Agência Reguladora Estadual, conclui que o dano é de baixo potencial também. Nesse contexto, no nosso entendimento, também resta atendido o conceito de baixo potencial ofensivo, na própria manifestação da Superintendência, acatado pela Agência Estadual, e por isso, na conclusão, nós viemos solicitar aqui a conversão da penalidade em advertência, visto que o nosso atendimento está atendido os dois pressupostos do artigo 8º, e na remota hipótese, se não for o entendimento da diretoria, que seja revista a 12.003 da pena, visto que, como demonstrado, o nosso entendimento restou um pouco elevado. Era o que a gente tinha. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria se manifesta aqui nos itens 18 e 19, ambos dizem respeito a autos de infração lavrados pela Acesp. A procuradoria que não se manifestou no Isaruparecer nesses casos e opina pela manutenção dos autos de infração hora recorridos em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recurso. A Caioá reconhece a ocorrência das não conformidades apontadas no auto de infração lavrado pela Acesp e que as mesmas tiveram origem em momento de contubar da situação econômica ou administrativa que levou à decretação da intervenção administrativa na concessionária. Relembro ainda que foi nesse momento que a Energiza, atual controlador, interveio no feito, apresentando nos termos da medida provisória 577-2012 o plano de recuperação e correção das falhas e transgressões aprovado pela Resolução Autorizativa nº 4.463, de 2013. Adicionalmente, entenda a Caioá que o regime excepcional de sanções regulatórias concedido no período da intervenção administrativa, aprovado pela Resolução Autorizativa nº 2.413, estende a aplicação de não penalidades aos processos relativos à aplicação de recursos nos programas de P&D e eficiência energética. O recurso interposto apresenta os seguintes pleitos cancelamento do autoinflação, o AL 441-2014 ou a conversão na penalidade aplicada em advertência visto que atendidos os pressupostos dispostos no artigo 8º da Resolução Normativa Anel 63 e, caso não atendido esses pedidos, a redução da dosimetria aplicada em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e ao precedente acima trazido. Assiste a razão a Caioá quando afirma que, quando da fiscalização em apreço, a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica era controlada pelo Grupo Rede Energia e foi objeto de intervenção administrativa decretada por meio da Resolução Autorizativa nº 3.651, de agosto de 2012. Assim, nos termos do artigo 16º da Média Provisória 577, de 29 de agosto de 2012, convertido em lei 12.767, que revestiu de suporte legal as já citadas intervenções, Anel, por meio da Resolução 524, publicada em 21 de janeiro de 2013, estabeleceu regime excepcional de sanções regulatórias avigorado durante o período da intervenção administrativa. Esse regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de intervenção foi proposto pelos acionistas da Caioá no âmbito do Plano de Recuperação e Correção de Falhas, o qual apresentava, dentre outros, o pleito de suspensão dos processos administrativos punitivos em curso e a exigibilidade das multas definitivamente constituídas por decisões transitadas e julgadas administrativamente. Ao avaliar o pedido do diretor relator da matéria, a admissibilidade das propostas apresentadas pelas concessionárias, a PGE, por meio do parecer nº 0633, de 17 de dezembro de 2012, opina pela impossibilidade jurídica de incluir no regime excepcional de sanções regulatórias a vigorar durante o período em que estiver produzido efeitos à intervenção administrativa a suspensão dos processos punitivos em curso ou da exigibilidade das multas definitivamente constituídas. As suprentas da fiscalização do serviço de eletricidade e a econômica financeira e da fiscalização do serviço de geração por meio da nota técnica nº 0144, de 5 de outubro de 2012, apresentaram proposta de regime excepcional a ser observada pela ação fiscalizadora desta agência durante a intervenção da concessionária. Em nota técnica, concluiu que as ações fiscalizadoras em curso, cujos termos de notificação foram emitidos antes do início da intervenção, que tipificaram não conformidades passíveis de penalização e que culminarem em infrações, deverão obedecer ao rito regulatório vigente, diverso, portanto, do rito excepcional autorizado pela já citada medida provisória. Tais entendimentos foram abarcados no voto proferido no âmbito do processo nº 48.551, de 60, de 2012, de 82, que culminou com a publicação do despacho 2.413, de 2013, o qual deferiu parcialmente o pleito apresentado pelas concessionárias que institui o regime excepcional de sanções regulatórias e vigorado durante a intervenção administrativa. Esse regime excepcional contemplou o caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo das ações fiscalizadoras cujos termos de notificação são emitidos durante o período da intervenção, sem, portanto, a imposição de penalidades. Assim, decidiu esta diretoria que todas as ações fiscalizatórias empreendidas nas concessionárias em intervenção teriam consequências restritas às orientações e ou a determinações destinadas à correção dos procedimentos não adequados identificados pelas equipes de fiscalização. Portanto, em primeira cognição, essa diretoria indefiniu o pleito da CAIWA de ter suspensos os processos administrativos punitivos instaurados antes de ser decretada a intervenção. Inconformada com a decisão, a concessionária impediu recurso administrativo contra, dentre outros, o que considerou injustificável em referimento da suspensão dos processos administrativos em curso. Alegou à concessionária que, ainda que os processos administrativos punitivos em curso e as penalidades deles decorrentes tenham de origem em atos anteriores à intervenção, a manutenção da desigibilidade do pagamento das penalidades ao longo da intervenção poderia agravar o indevidamento das empresas, as quais já ostentam a situação econômico-financeira crítica e, por consequência, comprometer ainda mais a sua viabilidade operacional. Ao avaliar o pleito da concessionária, esta diretoria, por meio do despacho nº 1493, de 2013, deliberou por negar aprovimento ao recurso, confirmando o entendimento de que o regime excepcional de sanções regulatórias não deve contemplar a suspensão dos processos administrativos em curso. Concluo, portanto, que o tema trazido pelas concessionárias já foi amplamente debatido por esta diretoria, que, por duas vezes, não encontrou mérito no pleito apresentado. Contra a dosimetria arguída, enquanto, nas folhas 59 a 62 do processo original, manifestação da SFF atestando a adequação da dosimetria aplicada pelas testes, razão pela qual opino pela sua manutenção. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500001547-2015, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela CAIOA, distribuição da energia S.A., contra o alto de infração nº 0441-2014, lavrado pela SESP, para o número negado aprovimento e manter a penalidade da multa no valor de R$ 912.679,86, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão, entendo aqui o pleito da empresa, que ela solicita que seja abarcado naquela questão de que ela esteve durante um período grande de intervenção, mas ficou muito claro, ao longo desse tempo e quando, do plano de recuperação que foi aplicado à empresa, que não seria revisto essas questões. E aqueles altos de infração, aqueles movimentos de fiscalização que haviam sido feitos durante o período, eles não seriam interrompidos. Então, eu entendo que ficou muito bem caracterizado, está muito bem explicado. A dosimetria parece bastante aderente. Eu entendo que o voto do diretor relator ficou bastante conclusivo. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. É claro que a diretoria decidiu conforme já exposto pelo diretor relator. Próximo retorno. Próximo retorno. Na quaricacity. Então, eu vou te정ir.